E estão acordando os vizinhos e os vizinhos estão reclamando contigo? Está acontecendo isso com você? Então eu vou trazer para você a solução de como você fazer tanto as podornas e os galos pararem de cantar tanto de madrugada. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim! Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Uma Roça no Meu Quintal. E nesse canal nós falamos tudo sobre aves, principalmente podornas e tudo aquilo que engloba uma roça. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho em todas para receber todos os nossos vídeos. Você está chegando agora? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E o vídeo de hoje é, você tem podornas na sua casa e você mora na cidade? Você tem galinhas, galos na sua casa e você mora na cidade e não sabe mais o que fazer? Porque as podornas estão cantando de madrugada e de manhã bem cedo? Porque os galos estão cantando de madrugada e de manhã bem cedo? E estão acordando os vizinhos e os vizinhos estão reclamando contigo? Está acontecendo isso com você? Então eu vou trazer para você a solução de como você fazer tanto as podornas e os galos pararem de cantar, tanto de madrugada como de manhã. Fica comigo até o final que eu vou falar tudo para você. Então, galerinha, muitas pessoas criam as suas podornas, criam suas galinhas, seus galos no seu quintal de casa, mas não moram em roça, não moram em sítio e não moram em fazenda, como é o meu caso. Eu criam aqui na área urbana, na cidade mesmo, onde dos lados é uma casa do lado da outra. Muitas pessoas também criam dessa forma, mas o bendito aí da codorna começa a cantar como está cantando aqui agora de madrugada e o galo começa a cantar de madrugada como o meu galo cantava de madrugada e os vizinhos reclamavam porque não conseguiam dormir. Uns até gostavam porque já acordavam na hora de trabalhar, já era o despertador deles, mas outros reclamavam muito. Então, muitas pessoas estão criando as suas aves nas áreas urbanas e estão passando muito por essa dificuldade. Então, o que fazer, pessoal, para que as codornas e para que os galos venham parar de cantar de madrugada e de manhã bem cedinho? Vem para cá que eu vou falar para você agora. Agora, as codornas, pessoal, ok? Se for em um local muito grande e você tiver muitas codornas, vai ser um pouco difícil. Agora, se você tem poucas codornas macho, porque é mais um macho que canta de madrugada e de manhã bem cedo, principalmente se tiver lâmpada acesa, porque elas pensam que é de dia e vão cantar mesmo. Então, o que você tem que fazer? Primeiramente, apagar todas as luzes, deixar o mais escuro possível, ok? Não entrar nenhuma flecha de luz, de claridade, porque se isso acontecer, não adianta que ele vai cantar. Então, o que você tem que fazer? Ou você pega no mesmo lugar que a codorn está e você fecha, ok? Todo o ambiente de onde ela está, de onde ele está, fecha totalmente para ficar tudo escuro. Porque, pessoal, ficando escuro, totalmente escuro, ele não vai cantar. Ou então, se você tem três, quatro, cinco codornas, você vai ter que tirar ele daquele local ali, ok? Que não dava para você cobrir. Vai colocar dentro de uma gaiola, separado, e você vai cobrir, tá? Totalmente, ok, galerinha? Cuidado, tem que ser um pano, não faça com plástico, tá bom? Porque o plástico, se você cobrir totalmente, a sua codorna, a sua ave, não vai respirar e vai morrer. Então, tem que ser um pano, para que ela possa respirar, tá? E não um pano muito grosso. Então, você vai ter que cobrir tudinho, ok? Toda ela totalmente, para ficar escuro. Porque, dessa forma, nem a codorna e nem o galo vai cantar, pessoal. Pode fazer isso, que é tiro e queda, que eu faço isso aqui com as minhas codornas. Como eu crio as minhas codornas no meu terraço, e tem um quarto aqui, ó. Aqui, bem aqui, é um quarto. Esse quarto aqui é do meu filho. Então, o que eu faço, pessoal? Eu tampo totalmente, ou eu pego a codorna, coloco dentro de uma gaiola, levo para o meu banheiro, fecho tudo, apago tudo e ainda cubro tudo. Aí, ela não vai cantar. Aqui, pessoal, vou dar um exemplo aqui. Aqui está a gaiola, ou você pega um macho, né? Tanto o galo, como a codorna. Separa, ok? E você vai fazer isso aqui, ó, à noite, ok? Você vai tampar totalmente, pessoal. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai tampar totalmente, ok? Vai tampar dessa forma aqui, ó. Ok? Vai tampar dos lados, vai tampar atrás e vai tampar a frente. Vai estar escuro. Vai acabar com o seu problema. Não vai cantar, pessoal, ok? Tanto com a sua codorna, como com o seu galo. Pode fazer isso, que os seus problemas acabaram a partir de agora, que você viu esse vídeo. Chegou de manhã, quando você acordar, né? Você vai e tira, pessoal. Você vai ver que eles vão começar a cantar. Então, galerinha, esse foi mais um vídeo que nós trouxemos para vocês. Espero que você tenha gostado, pessoal. Deixe o teu like, o seu comentário sobre esse vídeo, se você já faz isso. Porque o seu comentário, o seu like é muito importante para o crescimento do meu canal. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.